O primeiro passo para a confecção da caixa é fazer um molde com o tamanho... Esta caixa aqui tem um tamanho de 20 por 20 por 10 de altura, na parte do fundo. E a tampa é outro molde que a gente aumenta meio centímetro, que é para poder encaixar no fundo da caixa. Onde ele tem 20 centímetros e meio no quadrado, mais 3 centímetros para a vira da borda. E para colocar a impressão, a gente tem que vazar em um quadrado de 17 centímetros. O segundo passo é passar o molde para o papelão. Aí deve verificar se o papelão já vem com fogo, você vai riscar no lado escuro. Então, pega o molde, coloca no papelão... Bem centralizado e aí é só riscar. Depois de riscar, você vai ter que vincar para poder fazer a dobradura da caixa. Deve ter um vidro... Deve ter um vidro... Aí é onde vai ser necessário o vidro da regra e do estilete. Você vai riscar nos pontos, você vai vincar nos pontos que foi riscado... De leve, porque só é um vinco. Depois de vincar, aí nós vamos tirar essa parte... Aí cortando os quatro cantos da caixa, você vira... Luzinho... E vai formar a caixa. Aí para formar, você vai segurar com o durex. Depois da caixa montada com o durex, verifica se ficou toda certinha. Aí é a hora de forrar. E para começar a corrar, a gente passa a cola. Aqui é um rolinho que é melhor. Passa a cola no papelão de cada lado. Terminando de colocar o papel na lateral, nós vamos dar o acabamento no fundo e na boca da caixa. E esse papel aqui, ele tem 12 centímetros de altura por 81 centímetros de comprimento. Para colocar o fundo, a gente dá esses piquezinhos aqui. É para não ficar com o papel grosso aqui nas esquinas da caixa. E passa a cola. E passa a cola. Vira essa bomba. Aí passa a cola Agora nós vamos fazer o acabamento da borda da caixa Dá uns piquezinhos de lado para facilitar a dobradura Bem fininho Abre E passa a cola E passa a cola E passa a cola E passa a cola